A gente é irmão, esqueceu? E você, esqueceu que a gente tinha um acordo? Tem! Mas como vocês não vêm me tratando da maneira que eu mereço... Eu fiquei carente, sabe como é que é, né? Foi você que procurou ela ou ela que te procurou? Pergunta pra ela. Você rompeu o nosso acordo, Dudu. Você não podia ter feito isso. Já fiz. É? Então tá, então. Não tem dinheiro nenhum. Ah, tem. Eu quero os meus 100 mil dólares amanhã em dinheiro vivo. Até as 5 horas da tarde. Escuta aqui, rapaz. Quem é que você pensa que é pra ameaçar a gente desse jeito? Eu não tenho medo de cara feia não, Tony. Pois devia ter, Dudu. O negócio é o seguinte, Tony. Eu vou estar te esperando amanhã em frente ao seu escritório até as 5 horas da tarde. Se você não aparecer, eu subo e conto pro Coroa toda a história que nós criamos. O Afonso nem vai receber você. E se ele te atender, Dudu, ele nunca vai acreditar nessa tua história. Ah, vai, Bárbara. E se vai, quando ele ver a foto que eu tirei aqui na sua casa, super amiguinho seu, não tem como ele não acreditar, né, Bárbara? Tchauzinho. Até as 5 horas da tarde. Espera. Espera, Dudu. Até as 5, Bárbara. Espera. Fui. Dudu. 5 horas. Dudu. É a última vez, Germana, que eu me deixo guiar por sua cabeça teimosa. essa sua mania de querer lhe provar que a preta não é desonesta. E não me venha com as suas teorias romanescas policiais, não. Alguém avisou o Dodô pra ele fugir. Um extraterrestre mancomunado com a Bárbara avisou o Dodô e ele saiu correndo pela janela. Por favor. Eu não acredito que tenha sido nenhum extraterrestre. Foi alguém desse planeta mesmo. Alguém que viu o senhor entrar no hotel e foi correndo pra avisar o Dodô pra ele fugir. Germana, essa sua insistência em negar os fatos é doença. Sabia? Doutor Afonso, o Felipe viu o Dodô conversando com o Tony. Seguiu os dois. Viu os dois entrando juntos no hotel. O Felipe está enfeitiçado por aquela mulher. Enfeitiçado. Ele não sabe mais o que pensa. Ele está dominado. Isso não é verdade. O Felipe tem uma ótima cabeça, um rapaz sereno, lúcido... A primeira coisa que um homem apaixonado perde é a lucidez. Daqui a pouco, Germana, você vai querer provar que todo mundo está certo e eu estou errado, né? Se bem que eu também não estou muito lúcido, não. Se tivesse, eu não teria ido atrás das suas teorias romanescas. Um homem como eu, da minha idade, da minha posição, está metido nessa farsa grotesca. Não vejo nada de grotesco nessa história. Eu só vejo equívocos, maldades, injustiças e muita perda. Vejo a sua tristeza. A falta que o Raí faz ao senhor é essa casa. Doutor Afonso, o senhor deve ter tido muito pouco amor na vida. Porque ele não quis ou porque não pôde, não sei. O Raí foi a chance de compensar essa falta. Chance que o senhor teima em jogar fora. Ele não é meu neto. E daí? Os laboratórios agora vão determinar a quem a gente deve amar? Me desculpe, doutora Afonso. Eu estou muito cansada. Eu vou me recolher. Se precisar de mim, é por favor, mande me chamar. Tchau. 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 Eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Presente. Vê se você gosta. O que é isso? Abre pra ver. Abre pra ver.